Jesus, que é isso, é o caminho que é a te regras. Vida o meu filho, é o meu hereditora, que vai desalcançar, força em que Jesus morar. Madre humana, e filho de amor, que vai desesperança, que é o Senhor. Mãe, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha , eu venenina, a tua! Vida! As paredes ilumina, pois trazes contigo, meu filho Jesus, que é brilhante a grito de paz em Deus. É santo em que tempo, o santo rosário, seja a nossa casa, santo e santuário, pode ficar conosco. As paredes ilumina, pois trazes contigo, o que Cristo disse.